A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Nargamos o ponto final, mas o final é sempre igual, você me faz voltar atrás Deixe de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Deixe de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Eu te amo Eu te amo, por favor, não vá Não vá Sabe, nós erramos outro ponto da profecia O meu primeiro amor nunca foi a Eva Foi você, Chloe Sempre foi você Sempre foi você Lá do direito Lá do direito, bota a mão pra cima aqui, ó Um, dois, vai E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Mexe de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? Estranho, meu amor Só luta com o ator favorito, bebê A mão sem o braço, todo mundo aqui, ó E a gente fez amor E a gente fez amor Era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de perfumir no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? Onde estão as mulheres nessa noite? E eu vou ser bem clara com você Eu nunca 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 Vou trançar com você Nunca Entendeu? Tudo bem? Bancando é difícil, eu gosto Quando o inferno congelar a luz Bom dia, detetive Bom dia Bom dia Tá com frio? Frio? Não, por quê? Estranho Já que o inferno deveria ter congelado Frio? 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 O que é isso?